São mais de 60 filmes no currículo e um carisma e talento imensuráveis. Antônio Pitanga é um dos nomes mais marcantes do cinema nacional. Esse cara que você acabou de falar nasceu aqui, naquela casa 16. Fui batizado da sacristia dos áudios pretos. O artista transitou por grandes movimentos como o Cinema Novo e trabalhou com diretores de renome internacional, como Glauber Rocha e Cacá Diegues. Para homenagear e eternizar essa história, sua filha Camila Pitanga e o diretor Beto Branche realizaram o documentário Pitanga. Em 2010, eu filmei Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, uma adaptação do livro do escritor de amparo Marçal Aquino. As vésperas de filmar, comecei a frequentar a casa da Camila e ela me deu de presente o filme Barra Vento, o filme Globo é Rocha, em que o protagonista é o Pitanga. Eu me encantei completamente por ele, por esse sujeito. Convidei ele para fazer uma participação do filme. Achei que a história dele precisa ser contada. A história dele estava sendo esquecida. Quem é o Antônio Pitanga? Quem é o pai da Camila? Eu sou sambista. Ninguém sabe mais quem é o cara. E na verdade, o que acontece? Camila que é filho desse grande ator, que foi um ator muito importante nos anos 60, final dos anos 50, já começou a fazer cinema, jovenzinho, nascido na Bahia, no Pelourinho, que abriu seu caminho luminoso, entrou no cinema novo, brilhou, foi para o Rio de Janeiro, filmou com tantos diretores incríveis. E ninguém melhor do que o senhor Pitanga para nos contar sobre como se tornou um dos maiores nomes do cinema nacional. A gente nem sabia que estava fazendo isso. A gente sabia que nós estávamos já envolvidos em um movimento de afirmação de uma cultura genuinamente brasileira. Na década que eu começo, década de 50, o teatro, as artes, dança, música, principalmente o teatro e o cinema, não eram bem vistos pela sociedade. Ninguém de família de bem queria os seus com o artista. Então já plantou em nós uma consciência estudantil, política, de gênero, de raça, muito bem organizada. Grandes amigos que fizeram parte dessa trajetória, como Caetano Veloso, o diretor Cacá Diegues e os próprios filhos do ator Camila e Roco Pitanga, estão no documentário homenageando o artista. Nasce o Pitanga a partir de seus amigos. Então, quando o Beto Brant e a Camila Pitanga me convencem que querem fazer um documentário diferente do documentário Chapa Branca, que é um documentário em que há uma humanização através dos encontros dos amigos, das amigas, das relações, ele materializa o que já foi materializado na década de 50. A relação é simplesmente dar uma continuidade a como nasceu o Pitanga, através dos amigos, através da amizade. E eu sou uma das pessoas que louvo. Para mim, a amizade é a grande fortuna da criatura humana. Ficou curioso, curiosa para ver o documentário e conhecer um pouco mais sobre o Sr. Pitanga? Ele deixa uma amostra do que podemos encontrar no filme. Eu acho que ele vai encontrar um humor, um sorriso, vai encontrar uma pessoa com uma incrível vontade, paixão de viver e um inaugurador de amigos. Então quer dizer que esse pai não bagunçou essa cabeça? Bagunçou muito? É óbvio que bagunçou demais. Tchau!